Pode pôr na telinha questões que nem essa, que tem alternativas. Sim, isso é importante. Então, as alternativas fazem com que você faça até mais rápido, às vezes, o enunciado, por conta dessa aproximação, em alguns casos, né? Sim. Então, na telinha está o seguinte, tem assim, uma jarra de suco possui capacidade, quando cheia, para servir 13 copos. Então, lá, 13 copos cheios, ela tem essa capacidade. Cada copo tem capacidade de 0,2 litros, ou, se vocês quiserem, 200 ml, né? Nós poderíamos ter falado. A capacidade da jarra é... Então, aí eu tenho as alternativas. 1,3, 1,8, 2,6 ou 2,8 litros. O que você acha, né? Qual das alternativas aí você consegue chegar o mais próximo possível ou resposta exata, beleza? Dois minutinhos, a gente retorna. Bom trabalho. Qual das alternativas aí? 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 Press you 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 muito boa aula, sou de educação física, estou acompanhando, você vai muito bem-vindo, é tudo nosso escola estadual e o da rocha de cruzeiro lá o aluno Miguel mandou pra gente a alternativa C e também os alunos da escola campesina lá de Osasco, da professora Selma um abração pra você professora Selma os alunos também indicando pra gente 2,6 litros boa, boa então pra essa relação por isso que a gente comentou muito da estimativa, da forma com que a gente vai trabalhar, só antes vou até voltar aqui só pra gente comentar, né Tony? Ah sim, verdade pode pôr na telinha eu que mudei, tá vendo esses 15ml que tá lá na página 107 do Aprender Sempre fui eu que alterei, né, porque se eu olhar no material, ele tá 10, Tony. Não é rebelde mas tá 10 porque tá errado né, eu juro pesquisei em vários sites aí pesquisei em vários lugares e a colher, no caso de sopa ela é 15ml sem falar que esse dado tornou o exercício mais interessante também, porque a gente tá trabalhando com a ideia da estimativa, né? isso aí então não ficaria uma conta exata muito mais legal isso aí, por isso que foi alterado esse valor, tá? mas depois tente lá pegar o seu caderno né, o seu material faça com 10 qual que seria a resposta? tenta lá fazendo o seu material beleza? nessa resolução Tony, que é a alternativa C como a maioria respondeu aí no chat né, pode pôr na telinha eu fiz o seguinte ó, primeiro eu vou resolver né, vou montar a ideia pra depois comentar algumas coisas então, por exemplo ó, 0,2 litros né, Tony? se eu multiplicar simples eu tenho ali multiplicando pelos 13 copos 2,6 esse, digamos que é o caminho mais fácil ou talvez aí o mais matematicamente correto não sei se esse termo eu posso utilizar então, esse é um caminho que a gente pode fazer beleza? legal mas e se eu tivesse valores quebrados como que eu faria? eu montei uma outra ideia de resolução que é o seguinte ó, eu fiz uma tabela só pra gente entender o meu pensamento aí, como se eu fizesse esse pensamento mental Tony legal então, eu tenho litros mililitros e o copo no caso 0,2 litros que é os 200 ml é um copo show como ele foi lá colocado no enunciado 0,4 se eu tiver dois copos eu só multipliquei por dois então, eu vou ter 400 então, 200 eu fui pra 400 ou 0,4 legal e aí, eu pulei 3 beleza então, eu fui lá multipliquei por 3 0,6 e aí, eu cheguei em 10 então, tá 600 ml ou 0,6 tá muito longe dos 13 copos né, se eu pensar ali eu fiz dos 13 copos aí, eu fui pra 10 10 copos é o equivale né, a 2 litros Tony show então, 0,2 né ou 2.000 ml ali, que é os 2 litros eu vou somar só esses dois copos que é o copo no caso eu tenho 13 é a mesma coisa que eu somar 10 e 3 então, eu vou somar ali os 2 litros e os 0,6 litros por isso que eu encontro 2,6 litros show de bola eu até pensaria diferente fala aí como você pensaria o 13 termina com 3 fechado e o 0,2 termina com 2 ok quando eu faço 2 vezes 3 já dá 6 nossa, já eliminou todas as outras a única alternativa que daria certo é a 6 que termina com 6 boa ideia dá pra usar bastantão, né boa ideia legal, legal também eu gostaria de comentar se você observar quando você multiplicasse 10 copos pelo 0,2 né, os 200 ml você teria 2 litros você também ali anularia duas questões que é a e a B, né sim, sim então você ficaria vamos pensar em entre duas a C e a D ali você poderia cair e aí você multiplicaria os 3 copos faltantes ali você poderia somar 0,2 mais 0,2 mais 0,2 também a forma show de bola só não pode errar a questão, né é, te dou um doce se você adivinhar quem está comentando aqui quem, quem que está aí quem é o Serjão Serjão está com nós Serjão da escola Orlândia e a professora Patrícia Corrêa também parabéns pela explicação Tony Jonas obrigado vocês brilham obrigado mesmo então tente aí você fazer na forma com que vocês acharem mais simples, né tenta montar sempre o seu pensamento tenta você montar o seu jeito ali de resolver o problema que às vezes ele se torna fácil para você, né sim, lembrando que macete não é mágica tem uma lógica, né é uma lógica matemática é isso mesmo vamos tentar então uma próxima essa última questão aí essa última questão está assim Ana confecciona joias para uma loja no comércio do centro da cidade então um dia ela recebeu uma encomenda de um anel que precisava ter diâmetro de 26 quilates então ela precisava desse diâmetro com 26 quilates considerando que a confecção do anel no caso quando ela confecciona desse diamante desculpa então desse diamante ela utiliza também 5,8 gramas de metal então ela precisa de 26 do diamante os 26 quilates e 5,8 gramas desse metal qual será a massa total no caso desse anel sabendo que um quilate corresponde a 0,2 gramas então ela tem lá o diamante e tem o anel e ela quer saber pesando esse anel colocando lá qual que é a massa total desse anel beleza dois minutinhos a gente retorna bom trabalho e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As alunas Yasmin do Sétimo C da PEI Olimpia Falsa e Biuna Também a PEI Conceição da Costa Neve do professor Fábio e Marcos Tivemos também a PEI Coque e Kitajima de Registro respondendo corretamente E os alunos Giovanna Araújo, Flávio, Gabriela, Giovanna Carvalho, Vitória e Felipe Da escola estadual Cidade Soínco II, Guarulhos Sul, também respondendo 11 gramas Boa, boa. Então, aí uma medida que não é usual, ela é excepcional, que é o quilate, né, Tony? Isso. Não, é utilizado na fornitura, que é a arte de fazer joias, né? Isso mesmo, por isso que ela é excepcional, né? Legal. Então, essa medida aí que nós não temos no dia a dia, mas ela é, sim, utilizada. Na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que é o seguinte. Então, aí eu peguei um anel e eu tenho que separar o que é a parte do anel mesmo e essa parte do diamante. Então, essa parte do anel tem 5,8 gramas, bem simples, não preciso converter em nada. Já o pedaço ali do anel, o pedaço do diamante, Tony, ele tem 0,2 gramas a cada quilate. Então, é só multiplicar, né? Então, 26 vezes 0,2, 5,2. Aí também entram as ideias do arredondamento, né? Você poderia ter multiplicado por 20, depois ter somado 6 e assim por diante. Legal. Beleza? Somando, bem simples, esses dois, né? 5,2 mais 5,8, eu tenho 11 gramas. Então, 11 gramas é, no caso aí, a massa desse anel contando tudo, né? Isso aí. O que é? A gente tenta não fazer a piada, mas a gente só mandou aqui que a quilate é a medida mais utilizada pelos cães. É o sistema internacional dos pets. É. Isso aí, né? É. Olha só. Que late, né? É isso aí, tá certo. Boa ideia. Muito bom.